E aí, César, sua volta? Pois é, um prazer imenso voltar depois de tantos anos, isso e aquilo, né? Uma categoria muito bacana porque é um carro difícil de guiar, então quanto mais difícil, mais você tem que correr atrás de informação, mais você aprende, né? Mais você evolui. Estamos num processo de evolução aqui, fico muito feliz de estar voltando a viver essa adrenalina de novo e eu vou contar um segredo. E é pelo meu filho, é pelo Enso, é por você, filhão. É isso aí, é isso aí, você merece todo o nosso carinho, a gente acompanha você faz tempo, você é um verdadeiro que nós chamamos de teacher, é um professor. Não, você passa pra gente as informações mais cruciais, sabe? Em relação não só à indústria, né? A automotiva, mas como também a competição. E você é um cara que não guarda coisa pra você. Você passa pra frente, é um verdadeiro professor. Obrigado, obrigado. Um sucesso pra você esse ano. Pra nós, gente. E a gente espera que você suba bastante, Ofocic. Obrigado. Um abraço. Por favor.